Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast recebemos alguns professores de Nova Acrópole, Gabriel Nocera, o Ibirá Barreto e José Roberto. Sejam todos muito bem-vindos. Olá Danilo, sempre muito bom estar aqui neste podcast. Olá a todos, quem nos ouve? Olá a todos, muito obrigado. Olá Danilo e também a todos aqueles que compartilham estes momentos maravilhosos conosco. Bem pessoal, dando sequência a nossa série de podcasts sobre a saga Star Wars, hoje vamos falar sobre o episódio número 3, chamado A Vingança dos Sith. E para começarmos, Ibirá, eu gostaria que você então fizesse uma síntese, uma breve sinopse sobre os principais aspectos do filme. O episódio 3 é um filme de 2005 e ele encerra a segunda trilogia. E ele foi escrito e dirigido diretamente pelo criador da saga, o George Lucas. É um filme com uma temática muito forte, sombria mesmo, porque ele vai tratar justamente da queda do Anakin Skywalker. E de como inclusive a própria república, aquela república galáctica que manteve a paz durante muito tempo, vai mostrar como ela se converteu nesse império. Então vai mostrar esse momento histórico, nessa chegada de uma espécie de Idade Média à galáxia, contado de uma maneira bem interessante, porque a queda do Anakin não vem de vez. Então o George Lucas teve um cuidado, teve um grande esmero para trazer isso de uma maneira que pudesse ser convincente. Então realmente é um episódio com uma temática muito forte, é um grande filme de ação, e além de grandes efeitos especiais e grandes cenas de ação, ele possui, claro, elementos filosóficos muito relevantes para que a gente possa tratar nesse podcast. Sem dúvida, Ibirá. E agora dando sequência às cenas que o filme nos traz, eu gostaria que vocês discorressem então sobre elas e falassem dos aspectos filosóficos e práticos que elas resguardam. Logo de início, a gente tem a cena onde Anakin Skywalker e seu mestre Obi-Wan estão indo resgatar o senador Palpatine. Porém, um dos seus amigos, dos seus companheiros nessa batalha, é abatido. E aí o Anakin avisa ao Obi-Wan que ele vai resgatá-lo. E o Obi-Wan diz que não, para que ele siga o seu caminho, ou seja, para que ambos continuem em frente, porque já estão bem próximos de chegar até o senador e resgatá-lo efetivamente. Porém, o Anakin desobedece o Obi-Wan e vai ajudar o amigo. Mas é curioso que logo adiante nós vemos a mesma situação, antes de eles chegarem até o senador, claro, a nave do Obi-Wan também é abatida. E ele usa justamente o mesmo critério. Ele diz para o Anakin, olha, siga em frente, porque o senador nesse momento é o mais importante. A gente observa, dentre vários aspectos, um deles é a coerência do Obi-Wan, ele usa o mesmo critério em ambas as situações, e também a desobediência do Anakin. Então, eu gostaria que vocês começassem falando um pouco desses aspectos que estão nessa cena. Perfeito, Danilo. O filme vai sim marcando que já existem alguns pontos escuros já dentro do Anakin, já desde o início. Mas nessa parte em específico aqui, o Obi-Wan lhe dá um ensinamento, é bem objetivo, quando ele diz que os outros combatentes ali que estavam guerreando junto com eles nas naves, estavam fazendo o seu trabalho, eles estavam fazendo a sua missão, e que eles dois, no caso o Obi-Wan e o Anakin, tinham uma missão muito específica a cumprir, e que não competia eles pararem agora para ir lá resgatar esses outros colegas. A princípio, isso pode parecer para a gente um pouco duro, falta um pouco de camaradagem, falta um pouco de companheirismo, mas a gente tem que lembrar que ali é uma situação extrema, uma situação de uma guerra, e o que eles precisam de fazer é justamente para que desate o nó gordo, para que realmente resolva o problema na raiz. Então, eles têm que ter essa ciência do qual o seu papel. Isso quando a gente vai viver em uma sociedade, viver de forma política, cada um entender qual que é o seu papel, certo? Então, se eu sou um médico, eu estou ali salvando vidas, se uma pessoa se escorregou num corredor ali próximo, talvez não seja da minha função ir lá ajudar essa pessoa, porque eu estou salvando uma vida naquele momento, e aquilo é prioritário, né? Então, é uma questão da gente não ficar correndo atrás daquilo que aparece por último, se não daquilo que é necessário ser feito. E isso fica patente, essa atitude do Obi-Wan, não é algo frio, né? Inclusive, existe uma coerência muito grande, porque alguns instantes após ele falar isso com o Anakin, a própria nave dele sofre um ataque, e aí o Anakin fala, puxa, mestre, eu vou ajudar você. E aí ele fala com o Anakin, não, primeiro, a missão. Ou seja, ele não tem dois pesos e duas medidas. Então, isso é algo que chama muita atenção, essa coerência, né? Porque quando chega a vez dele, ele também mantém o mesmo critério. Ou seja, olha, a missão é a mais importante, me deixa aqui. A gente percebe que é alguém que tem uma visão global do que está acontecendo, né? Às vezes a gente percebe isso quando algumas pessoas estão jogando xadrez, e, por exemplo, percebem que se o objetivo é pegar o rei, às vezes vale a pena sacrificar um peão, para que o jogo, o objetivo final, a finalidade final do jogo seja alcançada, né? E é claro que na vida também a gente tem muitas situações em que a gente percebe que é necessário ter esse critério. Me lembro uma vez, e acho que todo mundo que fez, por exemplo, exercício de primeiros socorros, há um determinado momento em que você é necessário auxiliar a pessoa, imobilizá-la e tal, mas tem um certo nível de tratamento que você tem que realmente esperar o pessoal bem capacitado chegar, né? Então, o que a gente vê, o que eu vejo muito nessa atitude do Obi-Wan é essa clareza de que tem uma visão geral, sabe que realmente alguns peões serão lamentavelmente perdidos, mas não perde o objetivo onde tem que ser alcançado mesmo, né? Exatamente. Bom, logo em seguida, eles chegam até o senador Palpatine, que está ali feito prisioneiro pelo Conde do Khan, feito prisioneiro entre aspas, não é? Obviamente que é toda uma encenação, porque o Conde do Khan é um mago negro, ou simboliza um mago negro, que é discípulo do Lord Sith, que é o Palpatine, que até então não se revelou como tal. Bom, logo de início, nós já temos, então, o primeiro embate, evidentemente, entre o lado sombrio da força e o lado luminoso da força. Obi-Wan Kenobi e Anakin vão enfrentar o Conde do Khan, e o Obi-Wan sofre um revés e fica semi-adormecido. E quando o Anakin consegue vencer o Conde do Khan, eles param na frente do senador Palpatine, e o senador diz para matá-lo. Só que o Anakin sabe que isso fere o Código Jedi, mas ainda assim ele o faz. Ele mata o Conde do Khan e ambos vão embora. Porém, o Anakin vai até o seu mestre resgatá-lo. E o senador diz, não, nós não temos tempo para isso. Ali já se percebe que ele pouco se importa com o Obi-Wan, e já começamos a perceber essa manipulação. E aí ele volta, ainda assim o Anakin volta, resgata o seu mestre e os três vão embora. Bom, essa cena é riquíssima de várias reflexões filosóficas e eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre cada uma delas. A gente percebe que o senador Palpatine, aparentemente um prisioneiro, ele está com a situação totalmente sob controle. Tanto o Anakin que entra pretensamente para salvá-lo, quanto o do Conde do Khan que pretensamente o mantém como prisioneiro. E na hora que o Anakin, em combate, derrota o Conde do Khan, assim, provando mais uma vez que ele tem uma técnica superior, uma técnica de combate bastante agressiva, bastante eficaz, ao mesmo tempo ele demonstra aquilo que nós viemos acompanhando nos episódios anteriores, que dentro dele ele tem uma grande fragilidade se fortalecendo cada vez mais, mas uma grande fraqueza cada vez se insinua mais. E ele acaba, inclusive, traindo o Código Jedi sem necessidade, tirando a vida do Conde do Khan, manipulado pelo senador Palpatine. E manipulado mesmo, porque faz isso meio sem perceber e ainda lutando contra alguns brilhos da sua própria consciência. E o que nós vamos perceber com esse episódio é de que por mais que a gente perceba que o lado negro ele está rodeando esse jovem Anakin, já um, entre aspas, um Jedi experiente, ao mesmo tempo a gente percebe que ele mesmo está trilhando um caminho, ele mesmo está dando os passos necessários para que o lado sombrio tome conta dele e das suas ações, causando grande dor e sofrimento para ele e também para todos aqueles que o cercam. Perfeito. O que eu destacaria aqui nessa cena é que o manipulador aqui no caso que é o Palpatine, ele se aproveita de uma sombra que já está dentro do Anakin. Toda manipulação, e isso é interessante a gente refletir, ela é a exploração de algum tipo de debilidade, de fragilidade que a gente já carrega dentro. Então, às vezes, a gente percebe uma sociedade muito consumista, certos preconceitos, a gente vê que certas formas de vida nos levam à mecanicidade, mas é interessante a gente refletir se esses pontos de ruptura, de mecanicidade ou de consumismo, de desejo desenfreado, já não está ali dentro de nós em potência e só está sendo alimentado, explorado. E para a gente poder superar essa condição e não ser manipulado, o remédio para isso é uma fortaleza interior, ou seja, está bem sólido dentro, está bem seguro. Sim, porque você vê que os jedis e os sifres, eles entram em contato com uma fonte de poder muito grande, porém, aquilo que se diz, o poder não corrompe, o poder não corrompe aqueles que são incorruptíveis. então daí essa necessidade de uma formação mesmo, porque quando você tem consciência das suas debilidades e dos seus pontos fortes, você se torna difícil de manipular. Eu vejo isso muito numa comparação, se nós dissermos que a água que nós vamos beber não está suja, mas se o copo já tem algum tipo de sujeira, é evidente que a água então ela vai se sujar. Então o que a gente vê muito com o Anakin e todo o Jedi que acaba sendo até mesmo a história pregressa do Conde do Khan, ele já foi também um Jedi e ele também se deixou ir seduzindo por aqueles sentimentos e por aqueles pensamentos que estão dentro de todos nós. Exatamente, ou seja, a gente poderia dizer que a sombra não tem um poder em si mesmo, que ela utiliza aquilo que já está sombrio dentro de cada pessoa. Exatamente. Agora, dando sequência, a gente tem uma cena que é muito importante e muito emblemática e vai trazer uma série de desdobramentos muito importantes ao longo do filme como um todo, que é justamente no momento em que o Anakin passa a ter pesadelos com a morte da sua esposa Padmé, que já está grávida e ele o sabe, então ele fica muito atemorizado com a possibilidade de perdê-la. E isso é uma prova que ele passa desde os filmes anteriores, ou seja, ele tem medo de perder a mãe, ele tem saudade da mãe e essa saudade o traz medo, o traz um apego e é muito importante ressaltar que quando a mãe dele falece, no filme anterior, ele mata todo um povoado onde ela havia sido feito prisioneira, ou seja, é uma prova que ele não superou, ou seja, o apego às pessoas que ele ama, o apego e o não entendimento que elas um dia vão ter que partir e isso leva a tomar decisões inconsequentes. Agora, o sensato desse momento, depois que ele começa a ter esses pesadeiros, ele fala isso com a sua esposa e ele vai falar com o mestre Yoda e essa, sem dúvida, é a decisão mais lúcida que ele tem. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa cena emblemática. É, em termos filosóficos, eu diria que essa é uma das cenas mais importantes do filme, sem dúvida, porque o mestre Yoda, ele vai contar todo o processo, não é? Então, até falávamos, antes de entrarmos aqui, que, de certa forma, todo o restante do filme é tudo aquilo que o Anakin não fez, tudo aquilo que o Yoda falou com ele e ele não fez, não é? Então, e o Yoda é muito delicado, não é? Ele pergunta para o Anakin, puxa, é alguém que você gosta, não é? Que você está sonhando, ou seja, ele não entra em aspectos pessoais, ele vai direto naquilo que o Anakin precisa ouvir, não é? Então, ele realmente vai, começa a mostrar para o Anakin que o medo é o quê? O medo da perda é um caminho para a escuridão, não é? Que vai começando a gerar a corrupção dentro de você, ou seja, aquele apego, todas essas emoções, não é? Que, de certa forma, nos escravizam, não é? A gente começa a não fazer aquilo que a gente deve fazer, não fazer aquilo que é necessário, porque a gente tem medo de fazer, então fica escravo disso, fica preso nisso, e aí entra a corrupção, vai se vendendo. Logo na sequência, então, ele já dá um outro ensinamento forte, dizendo assim, olha, a morte é uma parte natural da vida, alegue-se por aqueles que ao seu redor na força se transformam. A gente está vendo uma visão bastante clássica mesmo, que a gente inclusive relaciona com o ensinamento de todos os grandes filósofos, que consideram que às vezes o sofrimento do ser humano perante a sua vida é, digamos assim, não saber aproveitar o seu tempo de vida e já temer a morte como o fim de tudo, e o que é uma atitude inteligente é considerar a morte como algo natural, ou seja, um dia a nossa vida vai realmente terminar. O mais importante é nós vivermos com intensidade, vivermos em busca de valores que cada vez dêem mais sentido à nossa vida, para que naturalmente esse medo vá se esvanecendo. e é justamente esse ensinamento que a gente vê o mestre Yoda tentar encurtir na mente, no coração e na alma do seu discípulo, não se entristecer porque alguém poderá realmente morrer porque na verdade a vida nunca termina. Sim, quando você tem uma visão muito materialista das coisas, a tendência é realmente você temer aquilo que, temer a morte, temer o fim, não é? Porque a matéria realmente ela tem uma finidade, quando você não tem uma concepção, uma concepção filosófica, que é o que? A questão da imortalidade da alma, quando você desconsidera esse aspecto, você fatalmente acaba caindo numa certa banalidade, acaba caindo no padrão da finitude das coisas. Isso tem algo muito interessante que a gente percebe no modo de vida, no modo de ser dos jedais, principalmente no ensinamento do mestre Yoda, do Obi-Wan Kenobi, mesmo do Kigon Jin, lá no primeiro filme dessa série, a gente percebe que é sempre um incentivo para um modo de vida e pensar a vida de uma maneira muito filosófica. É tal como ensinava Platão quando falava da imortalidade da alma no Ferdon, ou também como se diz no Bhagavad Gita, quando Krishna passa para o seu discípulo Arjuna, dizendo que tudo aquilo que é sempre foi, sempre será, essa morte é só um processo ilusório. Então, é uma visão bem tradicional de que a vida está sempre e que também a morte não seria o oposto da vida, o oposto da morte seria o nascimento, a vida está sempre, só que às vezes a gente está acordado e a gente está dormindo, mas sempre tem vida. E no filme isso é carregado porque em vários episódios existem até o contato com aqueles que já passaram para o outro lado, no filme se apresenta isso. Aliás, no final desse filme o Yoda diz ao Obi-Wan que vai ensinar ele como entrar em contato com o mestre dele, como fazer isso. Esse ensinamento está bem claro aí na própria doutrina do Jedi, né? Exato. Exato. Daí vem essa outra fala do Yoda em que ele fala lamentar jamais, entristecer-se jamais. É uma visão de sabedoria, de plenitude de que tudo que acontece na natureza, no universo, tem uma causa e um efeito natural, não há que se angustiar com a vida. Existe um ditado indiano que diz que não existe um floco de neve que caia sem o propósito, ou seja, tudo que se passa sempre tem uma razão de ser e não é porque se angustiar com a vida, quando a gente se angustia com a vida é como se a gente tivesse revoltado com a própria natureza, com as coisas. E há uma falta de integração do ser humano com a vida, né? Por isso ele se angustia, se sente injustiçado de que isso não deveria acontecer, não aceita as coisas tais como elas estão acontecendo. E logo na sequência ele vai dizer assim, o Yoda, laços emocionais levam ao ciúme e na sombra da cobiça se transformam. Exatamente, a gente percebe que realmente esse é o problema do Anakin, ele é bastante passional, tanto que no episódio anterior a morte da mãe dele, ele gerou um ódio tão grande que ele realmente perdeu a medida, ele não matou uma pessoa, ele matou todo um povoado, ele eliminou todo um povoado sendo dominado pelo ódio e o que nós percebemos é que o mestre Oda, vamos dizer, ele vê que essa é uma possibilidade que existe em todo o coração humano, então não é só porque o Anakin que ele está transmitindo esse conhecimento, mas é que qualquer pessoa, até mesmo nós vemos muito isso no dia a dia, uma pessoa muito tranquila num determinado momento de estresse, porque alguém lhe falou alguma coisa, porque teve alguém que bateu, por exemplo, no seu carro, a pessoa perde a compostura se tornando quase num ser selvagem, animalesco, então esse ensinamento de mestre Oda para o Anakin ele é muito oportuno, porque o Anakin ele tem essa passionalidade, ele tem um grande poder e se deixar seduzir pelo medo, pela ira, ou seja, essas trincas aí que nós estamos falando que o estão conduzindo para o lado sombrio, é realmente perder-se a si mesmo, perder a sua própria identidade. O mestre Oda falou em laços emocionais, na verdade poderíamos colocar como essa passionalidade, essa questão do apego, ou seja, algo egoísta, algo que vai trazer uma ideia de posse. O problema não é se relacionar emocionalmente com as pessoas, porque somos seres humanos e é natural que a gente tenha emoções, goste de estar junto, goste das pessoas se relacionem, porém, quando a gente se apega, aí a gente vende nossos valores em detrimento do sentimento de posse de alguma coisa. Aí vem o ciúme, ciúme nada mais é do que um querer possuir ao outro e não libertar, e desse ciúme ele diz, na sombra das cobiças se transforma. E é curioso porque, aparentemente, puxa, alguém poderia pensar, o Anakin faria qualquer coisa por ela, por amor, só que, quando começa a ter esse elemento dessa cobiça, desse apego, deixa de ser inclusive amor. Exato, passa a ser uma relação de egoísmo, porque o que ele quer não é o melhor para ela, ele quer ela para ele. E ele questiona, então, ao mestre Yoda em seguida, então, mestre, o que eu devo fazer, então? E o mestre vai responder sabiamente, treinar você mesmo para se libertar de tudo que você tem medo de perder. Ou seja, o medo é uma prisão, ele deve agora se voltar para trabalhar sobre si mesmo. Coisa que ele não entende muito bem, não ouve, não vai fazer ao longo do filme, esse é o grande problema. Em vez dele se voltar para dentro para libertar-se desse apego, desse medo, resolver por dentro, ele continua insistente, cabeça dura, ele acha que sabe das coisas, ele quer resolver as coisas por fora, ou seja, ele quer impedir a todo custo a morte dela ou aquilo que ele deseja que aconteça. E aí, essa é a ruína dele. A gente percebe que esse diálogo todo deve ter sido um sonho do George Lucas encarnado nos ensinamentos do mestre Yoda, porque é muito coerente com o ensinamento de todos os grandes filósofos, seja Platão, seja Sócrates, que na verdade não é a vida que nos ensina a irmos perdendo essas travas, esses limites, pelo contrário, é o aprendizado de modelos, termos modelos, modelos de valores, modelos de virtude, porque são justamente o alimentar essas virtudes, esses valores, que vai nos liberando dessas fragilidades que nós, como seres humanos, temos, seja o medo, seja a ira, seja a incerteza, seja o apego, o egoísmo, sejam as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, então é muito interessante que o mestre Oda nada mais é do que um porta-voz de toda tradição filosófica clássica, de que há que se aprender o que é o ser humano, quais são os seus limites e quais são as potencialidades que ele precisa e deve desenvolver para ser cada vez mais humano. Sem dúvida, José Roberto. Bom, na cena seguinte nós já temos uma outra situação aí muito importante no filme. Agora o senador Palpatine já está liberto e o general Grievous consegue fugir e ele agora se torna entre aspas o novo inimigo, o novo vilão do filme. Pois bem, o Obi-Wan Kenobi é designado para essa missão de ir encontrá-lo, prendê-lo ou de matá-lo, porém, o que se pensa é que matando o general Grievous todo o problema da galáxia estará resolvido, muito pelo contrário, porque se trata de uma encenação sociopolítica que o Palpatine muito bem tramou. Eu gostaria então que vocês falassem sobre essa cena e sobre essas características que resguardam essa manipulação que é muito bem feita pelo senador. Sim, o Palpatine ele é uma representação muito bem caracterizada do chamado amo da caverna, o senhor da caverna platônico, aquele que manipula os fantoches e que vai gerando uma série de situações para a humanidade para que ela fique cada vez mais presa. Então ele faz isso com o Anakin, de uma maneira muito habilidosa, ele gera um mal-estar entre o Anakin e o Conselho Jedi, tem todo um contexto que faz com que o Anakin seja convidado a participar do Conselho sem se tornar um mestre. Ou seja, ele ao mesmo tempo que gera todo esse mal-estar político, ele gera o quê? Atiça ainda mais a vaidade dentro do Anakin. E aí, quando o Obi-Wan Kenobi é designado para essa missão, o próprio Palpatine em uma conversa com ele já dá aquela cutucada. Ele fala assim, olha, muito me admira o conselho não confiar em você o suficiente para poder realizar essa importante missão. Exato. É um momento onde ele é bastante similar àqueles antigos sofistas da Grécia que não estavam comprometidos com a verdade. Essa era uma característica, uma diferenciação entre os filósofos sofistas, quando o Palpatine começa a insinuar toda uma crítica aos jedis, o Anakin ainda mantendo sua imagem de valor em relação à ordem jedi, diz, olha, não, mas os jedis lutam pelo bem. E o Palpatine diz assim, olha, mas veja, o bem é uma coisa relativa, uma questão de ponto de vista. E quando a gente relativiza coisas que são até, quando a gente vê no filme são até bem óbvias, a gente começa a perder um referencial básico humano de valores morais. Então, o bem nunca pode ser tão relativo assim, porque qualquer dia a gente vai perder a noção se é melhor ser uma pessoa vil e egoísta ou generosa e altruísta e vamos achar que é a mesma coisa, é uma questão de ponto de vista. Então, daí a necessidade de momentos onde aparecem esses sofistas trazendo um discurso de relativização de todas as coisas de trazermos uma consciência mais filosófica. Isso é muito importante para o nosso contexto histórico. Sim, Gabriel, é muito importante isso porque uma coisa é nós admitirmos que a natureza humana tem as suas fragilidades e às vezes propondo-se coisas muito nobres, muito boas, acaba caindo, acaba caindo, digamos assim, acaba caindo em tentação, digamos assim, perdendo de vista aquilo que objetiva. Outra coisa é nós admitirmos que, por exemplo, não existe a bondade, não existe a nobreza, não existe a justiça, coisas que quando nós vamos nos adentrando no estudo desses grandes filósofos do passado, das grandes tradições, a gente percebe como Platão, por exemplo, que fala que a bondade é um arquétipo e que todo ser humano quando ele vai se descobrindo como ser humano, ou seja, ele vai limpando o copo, digamos assim, ele vai tendo a capacidade de beber nessa fonte muito pura e aí ser cada vez mais coerente com aquilo que ele vai alimentando dentro de si mesmo, uma verdadeira bondade, uma verdadeira capacidade de ser justo, que é o que nós vemos por exemplo no Obi-Wan, nem diante de situações em que ele é preso e torturado, ele abre mão dos seus valores, ao passo que tranquilamente o Anakin se deixa seduzir aí pelo Palpatine por conta das frestas e dos medos e apegos que ele já tem dentro de si mesmo, né? Sim, e o problema do sofisma é que ele segue uma lógica. Tem uma aparência de verdade, né? Tem uma aparência de verdade, mas se você tem um critério filosófico, se você está atento, você consegue notar a manipulação por trás dele, não é? Exato, ele diz que os jedis querem assumir o controle da república quando na verdade é ele que quer assumir o controle da república, ou seja, ele joga a isca pra fora pra que ninguém olhe pra ele, né? Sim, e o mais curioso é que pelas próprias atitudes dele, quando ele acaba se revelando como o Lord Sith, os jedis realmente precisam fazer isso, não é? Então eu vejo essa amarração da história de maneira muito interessante, só que não é da maneira como ele falou, não é? Precisam tomar por conta da... Por um dever. Por um dever? E não por um interesse pessoal, como ele tem. E é nesse momento que ele começa a contar a história daquele cício antigo que superou a morte, que tinha muito poder, ele diz assim, olha, ele chegou a alcançar um poder ilimitado, o problema é que ele ensinou demais ao seu discípulo e aí o discípulo acabou eliminando ele. Mas ele conta, aqui tem duas situações, mas primeiro a ideia de que o lado negro não é uma questão de dar tudo de si, de amor, de mestre a discípulo, aqui tem uma preocupação, ou seja, em tese ele está dizendo que o mestre ensinou muito ao discípulo, o discípulo o matou, né? Então já tem uma relação aqui de corrupção, de base. Predatória, né? É. E uma outra situação é que essa história de superar a morte fisicamente que é um símbolo dessa situação. Perceba, a gente tem muitos desejos na vida, muitas coisas que a gente gostaria de viver e que acontecesse. E se a gente não aceita que a vida ela também tem os seus esquemas, seus processos e que a gente não pode controlar o universo todo, ficar no controle de tudo, ser um controlador e de que a vida tem, então, o teu ritmo, os teus processos, se a gente não faz isso, a gente se revolta contra a vida e quer dominar tudo, quer modificar tudo e entra em conflito. A gente percebe isso em situações muito cotidianas, porque faça sol ou faça chuva, tem sempre pessoas que estão, às vezes, você percebe no rosto, emocionalmente expressando, ah, mas hoje está chovendo de novo, ah, mas agora o sol está muito quente, então, o que acontece? é o que a gente vê um pouco na história da derroca do Anakim, a natureza é a natureza, vai seguir o seu curso, temos que conviver com ela e retirar os melhores ensinamentos ou então acontece esse alimentar de revolta que vai se tornando uma constante nos sentimentos e com certeza na expressão em relação com as pessoas. Ou seja, a sabedoria aqui não é querer modificar as coisas, mas ter resiliência para aceitar as coisas como se apresentam e poder interagir com elas, entendendo que nós não somos uma divindade todopoderosa que faz as coisas de acordo com o que queira. Isso é um supra-sumo de um egoísmo tremendo. Sim, e de certa forma é até bom que nós não tenhamos esse tipo de poder porque somos muito imaturos ainda. Então, reside aí uma certa sabedoria na natureza também. Com certeza. Agora, eu só queria reforçar um ponto importante que o Gabriel mencionou agora há pouco, com essa relação mestre-discípulo do lado sombrio e do lado luminoso. Ou seja, o Palpatine, em uma conversa com o Anakin, conta aquela história para ele do mestre que ensinou tudo ao seu discípulo e esse discípulo o matou. E nós temos em um outro momento um contraponto, que é a cena em que o Anakin Skywalker vai se despedir do Obi-Wan quando ele está indo para a sua missão enfrentar o General Grievous. E nesse momento, o Anakin abre o seu coração. Ele diz, olha mestre, eu admito que não tenho sido um bom discípulo e que preciso melhorar. E dentre as coisas que o Obi-Wan Kenobi fala para ele, uma delas é justamente o seguinte, olha, tudo o que eu sei eu ensinei para você. E uma outra coisa que ele diz também é, tenha paciência, em algum momento você vai se tornar um mestre Jedi. Nós percebemos nesse diálogo muita franqueza, muita pureza de coração do mestre Obi-Wan para com o seu discípulo Anakin. E isso é evidente em várias cenas, em vários momentos do filme, mas essa cena em específico fica clara a diferença entre o lado luminoso da força representado pelo Obi-Wan Kenobi e a tradição representada pelo mestre Yoda e o seu contrário que é justamente a representação desse lado sombrio que tem como principal figura o senador Paul Patini que é um Lord Sif. Sim, e logo depois disso ele está junto com a Padme, eles estão no quarto deles na casa deles e ele está em conflito porque ele diz assim, olha, eu estou sentindo coisa, eu não sou o Jedi que eu deveria ser, eu sinto algo que eu não deveria sentir. Ele está vendo que há uma sombra ali dentro dele, ele está começando a sentir crítica pelos Jedi, vendo certas sombras escorrer o seu coração e aqui eu acho que o ponto que é valioso para a gente refletir é que às vezes a gente percebe uma sombra dentro de nós no sentido pode ser uma raiva, algum tipo de ansiedade, algum tipo de angústia qualquer, algum elemento que não está bem, uma vaidade, por exemplo. Só que não basta a gente só ver a que tomar uma atitude para transformar isso e o que a gente vai vendo aqui no Anakim é que ele percebe mas ele não toma uma atitude para limpar isso no coração dele, ele vai vendo até onde dá, até onde esse negócio vai me levando. então ele não se volta novamente ao seu mestre, ao conselho, ele não se coloca humildemente perante os seus mestres dizendo, olha, está se passando isso no meu coração, eu preciso de purificar isso, eu não estou bem. Ele não admite isso porque ele é muito vaidoso. E isso demonstra por um lado uma falta de confiança, uma falta de laço dele com seus mestres, não é? E também é que no fundo ele sabe que se procurar o Obi-Wan assim como a própria Padme fala puxa, mas vamos falar com o Obi-Wan, vamos conversar com ele e ele falando não quero ouvir falar do Obi-Wan porque ele ele sabe que vai ouvir aquilo que ele não quer ouvir. Tem um ensinamento na sabedoria oriental que diz que no início da trilha a personalidade tende a ver o seu eu superior, sua parte espiritual como o seu inimigo e é exatamente o que está acontecendo aqui. O Anakim, como está muito identificado com o seu lado pessoal, ele vê o seu mestre que é o seu lado representando digamos assim o seu aspecto espiritual luminoso como um inimigo ao invés de vê-lo como um amigo. E aí quando a gente perde a visão das coisas, da claridade das coisas, a gente julga aquilo que é falso por verdadeiro e o verdadeiro pelo que é falso e a ruína é uma consequência. Nós percebemos no Anakim uma confusão que tem muito a ver com a confusão dos nossos próprios dias porque o que o Mestre Oda ou o Obi-Wan tentam passar para o Anakim é que existe um caminho certo e seguro para o crescimento como ser humano. já o Palpatine ele trabalha justamente a questão de ele quer uma pessoa bastante poderosa que já demonstrou várias vezes o Anakim bastante eficiente em combate inteligente com certeza mas ele quer como alguém submisso ainda que para o Anakim ele esteja oferecendo o que? Vantagens pessoais né? Olha, se una a mim que aí você vai conseguir salvar a Padme você vai conseguir ter cada vez mais poder ao passo que nós percebemos que toda a lição dos Mestres Jedais domine-se a si próprio cresça cada vez mais em virtudes e valores e aprenda sempre a estar oferecendo o melhor de ti não apenas para os seus entes queridos mas de certa maneira para toda a humanidade para toda a galáxia algo que ele não consegue compreender e realmente se a gente pensar bem é uma principalmente em épocas de muito apego material de muita bajulação da vaidade realmente é algo muito desafiante Bom, na sequência nós já temos aí um Anakim cada vez mais cedendo ao seu lado sombrio sendo cada vez mais manipulado pelo senador Palpatine cada vez mais se entregando a essas ideias ou seja cada vez mais se corrompendo por dentro e nós vamos perceber que o senador em várias conversas que eles têm em uma delas ele diz para o Anakim que ele conhece o poder de enfrentar a morte ou seja ele sabe como superar a morte e o Anakim deslumbrado por essa possibilidade mesmo que temendo em alguma em alguma situação em alguma medida ele ainda assim acredita que isso é possível e vê aí uma possibilidade de salvar a sua esposa bom, daí para frente é a sua derrocada e é evidente o processo em que ele começa a entrar de decadência moral eu gostaria que vocês falassem sobre isso porque a partir desse momento nós já temos aí uma transgressão de um cavaleiro Jedi praticamente se tornando um ser sombrio sim, nesse ponto o Papatini vai jogar pesadamente aí com todo o apego do Anakim em relação a Padme vai atiçá-lo também com essa busca desenfreada pelo poder e também vai trazer certos aliados obscuros por exemplo vai falar que a raiva te dá foco a raiva te dá poder então é muito curioso isso porque muitas vezes as pessoas acham que às vezes uma vaidade pessoal pode fazer com que você seja eficaz porque você vai querer entregar um resultado bom e isso não tem nada a ver na verdade isso é uma corrupção é, às vezes ela vai gerar o efeito externo vai dar uma eficácia a curto prazo porém a média e longo prazo vai corroendo o coração e vai te inflando de tal forma que você perde a noção da realidade porque a vaidade é uma perda de objetividade e visão e de clareza isso é curioso porque quando você observa os seres humanos realizando coisas o mesmo resultado pode ter dentro dele ações completamente diferentes não dá pra analisar simplesmente pelos resultados se olhar pra dentro é a importância realmente de toda toda a saga Star Wars na verdade há duas guerras acontecendo uma externa que está sendo perdida porque cada vez mais as manipulações do Palpatine que agora já se revelou descaradamente como o Lord Sidious estão cada vez mais entranhadas no seio da república e outra que acontece no interior na verdade de cada personagem então nós percebemos que essa questão que o Ibirá tão bem tocou de que é uma questão de alimento ou de mal alimentar uma vida interior ou você se alimenta de valores e aí a situação fora pode estar muito angustiante mas você vai fazer sempre aquilo que deve ser feito pra ser uma espécie de farol luminoso pra outros outros homens outras pessoas outros seres humanos ou então é o que a gente infelizmente está vendo em Anakin você vai perdendo essa referência interior e aí você vai assomando mais uma problemática pra situação fora que já é angustiante então o que nós vemos de muito rico em toda a saga Star Wars é essa questão do elemento exterior e o elemento interior se muitas vezes o elemento exterior ou seja a sociedade a política decadente a destruição ambiental não necessariamente depende de nós como indivíduos essa situação interior ela está inteiramente sobre o nosso controle como já diziam inclusive os filósofos romanos estoicos há coisas que dependem de nós e há outras que não dependem de nós e onde nós realmente demonstramos a nossa genialidade a nossa inteligência é quando nós nos concentramos energia nessas coisas que dependem de nós termos valores exercitarmos cortesia generosidade enfim tudo aquilo que realmente vai nos construindo de dentro pra fora logo nessa sequência o Anakin ele vai contar pro mestre Windu que o Palpatine é de fato um Lord Sith do lado negro então e o Windu se sente surpreso diz olha se realmente se for verdade você ganhou uma confiança comigo aqui e vai lá pra prender o Palpatine e aqui o erro do Anakin é que ele percebe essa sombra ele é ver mas ele vai lá pra ver o que dá ele vai lá pra andar no abismo quando diz ele vai ali pra ver se o buraco é fundo mesmo e tudo mais e aí quando ele já tá fraco já tá debilitado ali é o momento que ele cruza a linha então aqui tem uma coisa que é muito prática e útil pra nós também que é se a gente tem algum tipo de debilidade alguma fraqueza alguma coisa que a gente precisa se fortalecer ainda não estamos bem evitar a tentação de se expor em contato com essas coisas que nos puxam mais pra baixo ainda às vezes existe um certo desejo mórbido no ser humano de buscar a queda buscar se aproximar daquilo que lhe faz mal é um certo é um certo vício buscar aquilo que te faz mal se você sabe que te faz mal busca se afastar dessas coisas pra que depois não venha a consequência e dizer olha fazia mal eu fui lá entrei em contato com isso e aí realmente fez mal mesmo né é claro então não se aproxime disso evidentemente é quase um domínio da vaidade né porque de uma maneira às vezes muito prática se eu estou num regime de doces né por que que eu vou entrar numa doceria exatamente seria loucura né seria uma loucura mas por vaidade o indivíduo fala assim não eu estou eu estou forte o suficiente eu consigo resistir a isso e se coloca numa situação que a menos que a doceria tenha caído na frente dele né e o forçado a entrar mas fazendo uma analogia com o que a gente vê com a colocação do Gabriel a respeito do Anakin é isso né ele simplesmente está jogando contra o destino né é como a famosa história do Ulisses perante as sereias né ele se amarrou no mastro então não subestimou né nós não podemos subestimar os nossos defeitos temos que saber nos conhecer o suficiente para não nos achar mais fortes do que somos então cada um se amarrar no seu mastro para não cair na tentação das sereias quando passar por perto delas e seja essa sereia o que for cada um vai refletir e ver o que é aquilo que ele puxa para baixo sem dúvida e quando o Ibirá lembra do Ulisses o grande rei de Ítaca eu me lembro também da história sem fim que é o livro escrito pelo Michael End onde ele fala de um guerreiro chamado Atreio que vai salvar a terra do nunca em um dado momento esse guerreiro está na cidade das árvores e diz-se no livro que elas têm um canto mavioso que é inebriante o seu canto e ele justamente fica tentado a repousar nesse local e por lá ficar porém ele se lembra da grande missão que ele tem que cumprir como grande guerreiro como grande herói que ele é e ele segue em frente bom são aspectos simbólicos que a literatura nos traz a vida nos traz e quando nós nos lembramos disso nós podemos fazer uma relação com os nossos vícios ou seja podemos nos agarrar no nosso mastro ou seja em nossas virtudes ou como atreio lembrar da grande missão que temos que seguir e caminhar adiante ou seja superar aquilo que temos que superar enquanto seres humanos isso é muito importante de se lembrar e isso é curioso porque fazendo uma analogia com Anakin ele faz justamente o contrário ele se entrega cada vez mais e começa a ceder para o seu lado mais sombrio o que o afasta de vez do conselho dos jedis e da condição de jedi daqui em diante ele perde a cabeça e faz uma série de atrocidades no filme até assassinando crianças indo contra todos os jedis seus princípios ele realmente cruza a linha e se transforma no Darth Vader e aqui fica muito claro quando a Padme vai encontrar com ele ela não acredita que ele tenha se tornado algo assim tão tenebroso como o Obi-Wan relata para ela e quando ela encontra com ele o discurso dele é de inclusive enfrentar o próprio Darth Sidious eliminá-lo para que a gente possa governar e fazer um império nosso então aqui fica muito claro essa loucura por poder que ele está vivendo e que não é amor que ele cultiva ali para o Padme porque ele mesmo é a causa da morte dela isso o George Lucas amarrou muito bem ou seja essa própria corrupção no coração dele esse próprio medo é que gera a morte da sua esposa e você vê que ele quer ela como um apego mesmo e não o melhor para ela sim é um momento muito forte porque eles estão ali no planeta está a Padme o Obi-Wan e o Anakin e ele realmente está alucinado pelo poder e é curioso isso que você falou Gabriel porque realmente quando ela se dá conta de que ele realmente foi para o lado sombrio da força e que ele cometeu todas aquelas atrocidades isso vai começar a tirar a própria vida dela até a própria vontade de viver dela vai começar a se esvair então tudo aquilo que ele tinha tanto medo ele correu tanto atrás de uma possibilidade de evitar isso que essa corrida fez com que ele fosse exatamente de encontro ao que ele mais temia e ela diz né você está machucando meu coração você está indo para um caminho no qual eu não posso te seguir e você vê uma postura que ela não está com ele a qualquer preço certo? olha meu amor estou com você faça o que você quiser se transforme num tirano da galáxia destrua tudo e eu vou estar com você passando a mão na sua cabeça custe o que custar não eu te amo a sua parte luminosa agora você está escolhendo a sua parte sombria e isso não é o que eu quero para a minha vida então ela mantém uma firmeza de valores que é necessário para todo ser humano no mundo porque as coisas não tem valor absoluto no sentido de a gente ter que viver aquilo a qualquer preço como diziam os antigos e novos também tudo que é em excesso já tem algo aí que a gente tem que ficar atento sim não podemos querer nada a qualquer preço isso até me lembra um pouco o Don Quixote do Miguel de Cervantes em que a relação masculina e feminina ali também está representada no homem e no mulher se refere a modelos superiores em que a Dulcinea na verdade ela representa o aspecto espiritual ou mesmo a alma de Don Quixote e Don Quixote ele apesar de muito mal armado ele sai a luta com com os seus ideais para matar os seus dragões e todas as vitórias que ele adquire ele entrega a sua da sua dama a Dulcinea na verdade o símbolo da sua alma e é interessante que ao ver essa cena final e de certa maneira a relação de Padmé com Anakin essa morte que o Ibirá lembrou de que ele correu tanto para evitar a morte da amada dele que acabou causando o final lembra um pouquinho essa relação o oposto da relação entre Don Quixote e Dulcinea porque na verdade de certa maneira o que me parece simbolizar essa cena final é de que o Anakin na verdade ele matou a alma dele simbolizada na Padmé que ele tanto queria alcançar e ele faz justamente o contrário e isso que você acaba de dizer José Roberto reforça ainda mais a ideia de que ele não agiu pelo bem pelo amor a sua esposa muito pelo contrário ele agiu a qualquer preço ele não pensou nas consequências de sua ação e isso não podemos dizer que é agir por amor nós poderíamos pensar de um modo romântico entre aspas nossa como o Anakin amou a sua esposa ele fez tudo o que poderia por ela mas esse tudo que ele fez foi justo foi valoroso foi honroso então essa é a questão que fica e que nós poderíamos refletir mais sobre isso porque na verdade ele agiu por puro egoísmo porque ele feriu os princípios jedis tanto que no diálogo com a sua esposa quando ela fala com ele nas cenas finais do filme ela diz olha Anakin eu não posso seguir você nesse caminho que você trilhou ela mesma não concorda com o rumo que ele havia tomado tanto que um pouco antes ele vai até o conselho Jedi e tira a vida de todos os futuros cavaleiros jedis as crianças ou seja relembramos mais uma vez o que ele fez no filme anterior quando ele cedeu a ira ao ódio matando todo um povoado após a morte de sua mãe bom daí pra frente é a derrocada da Anakin que vai se transformar esse grande vilão do cinema que é o Darth Vader e o grande enfrentamento que haverá entre o mestre Obi-Wan Kenobi que vai ter que enfrentar o seu discípulo porque é a missão designada pelo próprio Yoda pra ele então ele tem que enfrentá-lo e nós teremos aí inúmeros diálogos muito importantes é uma cena muito dura do filme e que vai trazer muitos ensinamentos e muitas reflexões pra nossa vida como um todo então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas características que acontecem durante essa cena essa é uma cena muito forte é difícil até às vezes a gente entender e lidar um ser humano imagine a gente dedicando anos a educar um discípulo dando todo o seu coração e generosidade e agora é a missão dele ter que enfrentar esse discípulo porque ele se tornou uma coisa terrível que vai colocar a galáxia toda em perigo extremo não é uma coisa pequena e o Obi-Wan sendo muito reto sempre cumprindo com o seu dever ele até pede pro Yoda olha não faça isso comigo não me dê uma missão dessa porque realmente é algo muito desafiador mas é a ele mesmo que cabe esse dever ele assume isso com uma dignidade essa luta não é uma luta passional ele tenta manter a retidão até o final é um ser humano ele tem emoções não é fácil mas ele vai fazer o que ele tem que fazer acho que é isso que é o que define um Jedi ele tem sim seus aspectos humanos porém ele não vai jamais deixar o dever de ser cumprido e ele vai pra cumprir a sua missão é isso é um é um simbolismo recorrente em muitos textos textos sagrados porque quando você fala desse combate não é algo simples quando o Arjuna olha para os seus parentes seus entes queridos de certa forma ele está se identificando com os seus inimigos a tal ponto de dizer olha eu sou um deles também é como a passagem bíblica quando se fala que se o teu olho te escandaliza arranca-o pra que você possa entrar no no paraíso ainda que seja cego não é mas é pra que você não vá toda em perdição então isso isso tem um simbolismo no sentido de que às vezes certos certos defeitos certas características nossas são são tão incorporadas a nossa moda de vida que pra nós é difícil de nos livrarmos de certos vícios não é então isso é muito forte e quando o Obi-Wan realmente acaba vencendo o combate e ele fala com o Anakin puxa Anakin você era você era meu irmão e eu te amava então isso é uma cena muito muito intensa e de certa forma ele poderia até ter dado aquele último golpe não é de misericórdia mas bem isso também faz parte da história não é e de alguma forma também ele resgata esse ato aí lá no quarto episódio quando ele está lutando novamente contra o Anakin e ele enxerga de maneira muito serena que é exatamente aquele momento em que ele tem que entregar a sua vida e em que ele é morto pelo próprio pelo próprio Vader é tanto é difícil essa questão do ser humano com relação ao que ele deve fazer na sua vida e é esse o drama do Obi-Wan que a gente pode relacionar com uma grande obra que é o Bhagavad Gita onde o Arjuna ele tem o seu mestre que é o mestre Krishna e tem que lutar contra os Kuravas e de repente ele se vê ali no meio do campo de batalha tendo que matar não inimigos estranhos estrangeiros que estão invadindo o seu país mas aqueles que compartilharam a casa compartilharam a vida compartilharam enfim todas as coisas do crescimento de Arjuna então o que a gente vê no Obi-Wan é justamente essa questão ele vai ter que cumprir o seu dever e vai cumprir realmente não por uma questão pessoal não por uma por uma questão dele mas porque ele está recebendo do seu mestre aquela visão de que o Anakin se tornou uma espécie de órgão canceroso que se não foi extirpado realmente vai contaminar todo o corpo então realmente é algo muito muito difícil de se pensar mas também algo que quantas vezes nas nossas vidas há dificuldades em que a gente fica alisando ao invés de atacá-las como quem ataca dragões porque nos falta às vezes esse aconselhamento que nos faça ver a coisa de uma perspectiva mais filosófica mais elevada então é claro é um símbolo no Bhagavad Gita é todo um simbolismo de coisas que nós temos que vencer em nós mesmos a mesma coisa com relação a esse símbolo final da luta entre o Obi-Wan e o Anakin há coisas em nós que são peso e que se nós não vamos aprendendo a nos libertar dela elas vão nos causar muito mal e consequentemente vamos ficar mal com isso e quando algo dentro de nós fica mal em algum momento a gente vai transparecer isso na sociedade bom agora nas cenas finais do filme nós já temos o nascimento de fato do Darth Vader nós temos aí os jedis que são aniquilados e o mestre Yoda que realmente admite que haviam perdido a batalha e ele vai para um outro local e é muito curioso observar isso porque isso representa muito a queda de um império a queda de um momento glorioso porque sociopoliticamente falando ao longo da história nós temos inúmeros exemplos disso a queda do império romano nós temos aí a ignorância que aconteceu durante a idade média onde a sabedoria vai se resguardar em um outro local da humanidade para que em outro momento volte a acontecer então esse é o momento sociopolítico digamos assim do filme ou seja a república passa por um processo de colapso e a sabedoria se resguarda e é muito curioso porque nós podemos fazer inúmeras analogias eu gostaria então que vocês falassem sobre essa cena final e sobre esses aspectos filosóficos que elas resguardam para que nós pudéssemos entender melhor o que se passou no filme e também fazer uma relação prática com o momento em que nós como seres humanos vivemos no momento atual é isso mesmo Danilo o que a gente percebe fazendo uma analogia é que o sol se pôs para a galáxia e realmente estabeleceu-se aquilo que na linguagem greco-romana greco-romana platônica se chamaria de uma tirania se estabelece ou seja a escuridão os valores realmente serão esquecidos serão apagados os jedais agora são foras da lei ainda assim o que nós vamos perceber e a ideia que pelo menos penso em deixar com relação a uma analogia com os nossos momentos que às vezes nós identificamos com esse descaso da crise que ocupam os poderes públicos ou toda a onda de miséria social ou psicológica que às vezes nós temos a impressão de que existe entre os homens hoje e as nações hoje é que não devemos perder nunca o critério individual ou seja os tempos fora podem estar escuros mas dentro de nós nós temos que nos manter muito firmes muito saudáveis muito abertos às ideias elevadas para quando surgir a oportunidade de realimentarmos a esperança de outros a gente possa aproveitar bem essas oportunidades bem nesse momento de sombras quando o próprio Yoda ele vai enfrentar o Darth Sidious e ele vê que por mais que ele lutasse o ciclo histórico havia virado então ele tem a sabedoria mesmo nesse momento de que olha eu preciso ir para o exílio e aguardar o momento propício para que a luz retorne então nós devemos também levar em consideração que existem esses ciclos os ciclos de escuridão também eles podem servir como uma algo de reflexão para nós de ir para dentro não é um sentido de ficar deprimido não na verdade é você compreender que a história se move dessa forma quando os Jedi estão sendo aniquilados também é uma cena muito triste você lembra de momentos como a queda de grandes civilizações você lembra por exemplo a perseguição dos templários então isso move sentimentos muito fortes do fim de algo que deveria ser bom e que deveria perdurar só que a própria república também já apresentava sinais de envelhecimento então de certa forma era necessário também como uma última ideia que eu poderia relembrar aqui para mim quando eu vejo Obi-Wan Kenobi durante todo o filme é colocada essa ideia de que ele é tecnicamente inferior ao Anakin o Anakin passa pelos desafios pelas provas de uma forma muito tranquila porque ele tem muito poder e Obi-Wan precisa sempre dar aquele esforço a mais vejo isso também como um símbolo porque as vezes nos apoiamos em características externas ou seja em coisas que passam por exemplo se eu sou jovem então vou me apoiar nisso para poder realizar as coisas ou se eu tenho alguma habilidade específica vou prevalecer na verdade nós deveríamos olhar para dentro nos apoiar nas nossas virtudes por exemplo os princípios éticos o Papatini coloca praticamente isso como se os princípios éticos fossem um estorvo na verdade os princípios éticos não são um estorvo eles são um guia para que nós possamos conduzir nossas vidas e quando se fala de resultados na verdade deveríamos refletir que tipo de resultado realmente é válido queremos ter as coisas feitas a qualquer preço então é muito bonito quando Obi-Wan ele vence o duelo um duelo que seria impossível chega um certo momento em que ele olha para Anakin e fala puxa eu não vou conseguir vencer esse cara porque ele é muito forte mas em algum momento o Obi-Wan consegue trazer todo esse sentido de dever como discípulo e de servir como um canal de expressão da força então quando ele fala que está num patamar mais alto não é só porque ele está num terreno mais alto mas porque de certa forma interiormente ele está mais alto então vejo que nós deveríamos buscar isso porque as verdadeiras vitórias humanas não vem através de poderes externos de máquinas e de coisas assim as verdadeiras vitórias humanas vem do coração e tanto que o próximo filme vai se chamar Uma Nova Esperança significa que a história ela é cíclica então a gente não precisa de achar que quando chega a noite vai ser noite para sempre que está tudo perdido virar a luz novamente porque é uma necessidade humana e porque a natureza se movimenta de maneira cíclica e isso nos dá mais tranquilidade para a gente poder navegar na nossa vida haverá dias e momentos que as coisas deram certo haverá dias e momentos que não darão certo porém se a gente tem essa paz a gente pode caminhar por esses obstáculos nem achando que está tudo resolvido quando tudo está bem e aí perdendo a atenção e o cuidado de olhar pelos detalhes e os cantos importantes e nem achando que está tudo perdido e a vida não faz mais nenhum sentido quando as coisas dão errado senão que as coisas seguem seus ciclos e é natural Yoda é muito sábio como falou bem o Ibirá nesse aspecto entende que tem que esperar o momento adequado para voltar a agir e a esperança está aí também nos filhos que o Luke e a Leia que agora cada um vai para um canto e que vão dar continuidade à saga nos outros filmes e como por último eu queria destacar uma ideia que eu acho que a história do Anakin nos ensina como não fazer porque os exemplos negativos também nos ensinam a viver por contraste ao longo do filme inteiro ele quer controlar o mundo externo à sua volta ele quer controlar circunstâncias ele não entende não consegue aceitar as coisas tais como elas são e eu acho que esse é o grande o grande ponto que a gente pode desenvolver de maior sabedoria sempre recordar de não ser como o Anakin dar o nosso melhor cultivar a resiliência não é deixar as coisas caminharem de qualquer jeito o que me aconteça tanto faz não, não é tanto faz é buscar o melhor porém aceitar que existem coisas que a gente pode atuar e dar o nosso melhor porém existem coisas que fazem parte da vida das circunstâncias e de outros elementos e saber disso é ter uma postura de humildade nós não somos o senhor do universo e controlador de tudo senão que a vida também tem suas provas seus esquemas suas circunstâncias e aprender a aceitar isso é ter uma resiliência digerir as coisas e dar o nosso melhor se o Anakin tivesse tido mais paz no coração e não tivesse tão angustiado com a possibilidade de que a sua esposa viria a morrer e aceitando a morte talvez a história teria sido distinta e a gente pode fazer relações com a nossa vida observar coisas que a gente não aceita se revolta e quer controlar coisas que a gente não pode controlar e a gente acaba sofrendo por causa disso se alguém por exemplo não quer mais estar conosco parte vai para algum outro lugar e é uma decisão dela e a gente se revolta briga se angustia e quer que a pessoa esteja conosco porém a gente pode dar o nosso melhor mas a gente não tem 100% de controle sobre o que as outras pessoas vão fazer podem fazer ou decidem e é que aceitar isso em paz eu acho que esse é o ponto buscar a paz que o Anakin não esteve muito obrigado Gabriel dessa maneira encerramos então o nosso podcast agradeço mais uma vez a sua presença ao Ibirá e também ao José Roberto sejam sempre muito bem-vindos muito obrigado Danilo é muito bom a gente fazer esse podcast juntos muito obrigado mesmo olha mais uma vez um grande prazer uma honra estar aqui entre vocês e até a próxima outra vez obrigado Danilo e que bom estarmos aqui trocando essas ideias e compartilhando isso com todas as pessoas que mais do que Star Wars buscam a filosofia e o conhecimento que a gente possa aplicar aí na nossa vida bem para aqueles que queiram nos contatar podem fazê-lo através do e-mail podcast arroba nova traço acrópole ponto org ponto br e para quem quiser saber mais sobre a nova acrópole basta acessar o nosso site nova traço acrópole ponto org ponto br que a força esteja com você e até a próxima a trilha deste podcast é de autoria de Richard Wagner e chama-se Cavalgada das Valquírias que vai ser o nosso site